Oi meus amores, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje eu vim trazer um vlogzinho aqui pra vocês de faxina da minha geladeira. Eu desocupei ela todinha, ó. Tá totalmente desocupada e eu vou estar lavando ela ali pra vocês. Deixa eu focar aqui pra vocês, ó. Eu vou estar tirando todas as peças pra lavar, tá vendo? Essas peças todas eu vou tirar, as de dentro, todinha, ali a gaveta já tirei, tá aqui na mesa. Ali eu já tirei umas pecinhas, tá? E hoje eu vou estar limpando, gente, usando tudo, lavando tudo. Gente, eu gosto de tirar tudo pra lavar, tá? Essas coisinhas brancas aqui da geladeira sai tudo, as pecinhas, sai do vidro e eu tiro tudo pra lavar. E hoje eu vou estar fazendo isso e eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do que eu estou fazendo agora cedo. A gaveta dela tá aqui, já levei umas pecinhas que tá aqui e já estou organizando. E quando tiver tudo lavadinho, bonitinho, organizado, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, gente, acabei de tirar todas as peças da geladeira, acabei de lavar tudo, ó. Tá vendo? Tirei todas as pecinhas dela, ó? Já lavei tudo, agora eu vou estar enxugando pra colocar nela de volta. Olha só, gente, tá vendo? Toda limpinha minha bichinha. Já tem um tempinho aí de uso, né? Olha só, toda limpinha, bonitinha, bonitinha. Agora eu vou estar colocando as peças nela novamente e tá mostrando aí pra vocês. só, meninas, terminei por aqui. Minha geladeira já está toda prontinha, tem até uma vasilinha já ali dentro, olha só. Já enxuguei todas as peças, já coloquei e está pronta. Beijo, gente, fiquem com Deus, Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até a próxima! Tchau, tchau!